Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido da Companhia de Água e Esgoto do Ceará para que fosse suspensa eliminar que determinou o pagamento de aluguel a dois moradores de Fortaleza que buscam responsabilizar a concessionária pelo risco de desabamento de sua casa após o vazamento de água de uma das tubulações subterrâneas. Para Humberto Martins, a ação indenizatória não tem potencial de comprometer a oferta do serviço de saneamento no Ceará, como alegado pela empresa. O aluguel deverá ser pago até o reparo do imóvel. Já os ministros da terceira turma condenaram a Azul Linhas Aéreas a indenizar em R$ 10 mil a família de um adolescente que, após o cancelamento de um voo, teve de esperar nove horas por uma conexão e acabou desembarcando em uma cidade diferente do destino. Para o colegiado, o fato trouxe enorme aflição para a família, além de transtornos na vida pessoal e profissional, situação que impõe a responsabilização da companhia aérea. E o ministro Joel Ilan Paciornic caçou liminares e negou liberdade a dois juízes acusados de venda de sentenças no Espírito Santo. Os magistrados buscavam a revogação das prisões preventivas decretadas pelo Tribunal de Justiça do Estado. O ministro apontou que a prisão cautelar foi decretada em razão de indícios de que os juízes teriam atuado para atrapalhar as investigações e que seria possível que eles tentassem cometer outros atos para influenciar testemunhas e destruir provas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!